A Associação Brasileira de Proteína Animal celebrou a retomada das exportações de carne e de frango do Brasil para a China. O Ministério da Agricultura e Pecuária oficializou o anúncio nesta terça-feira. A suspensão durou 26 dias e ocorreu após a detecção de um caso isolado da doença de Newcastle em uma granja em Anta Gorda, no Rio Grande do Sul. A BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, destacou a rapidez e transparência com que o Ministério da Agricultura e Pecuária lidou com a situação. De acordo com a BPA, a China é o principal destino das exportações de carne e de frango do Brasil. Entre janeiro e julho deste ano, o país importou mais de 337 mil toneladas da proteína, gerando 745,6 milhões de dólares em receita. Portanto, só em julho, os embarques somam 61 mil toneladas, com receita superior a 144 milhões de dólares. As exportações provenientes do estado do Rio Grande do Sul continuam suspensas.